Olá, ninguém está preparado para perder o emprego, mas quando isso acontece, o que fazer? Será que você tem direito ao seguro-desemprego? O Saiba Mais, programa da TVNBR, vai ajudar você a tirar dúvidas sobre esse e outros assuntos. Envie pra gente suas perguntas pelo nosso Facebook, facebook.com.br, pelo nosso Twitter, arroba TVNBR, ou ainda envie um vídeo pelo nosso WhatsApp, 61998602590. É isso aí, eu espero a sua dúvida, até lá!